Quero compartilhar com vocês essa bela paisagem, hoje 19 de fevereiro muita chuva aqui na Bahia na cidade de MV, hoje amanheceu chovendo muito, agora às 13 horas o céu está assim, então gente mostrando aqui uma outra parte tem umas casas, não vou mostrar a casa do pessoal muitos urubus voando, a chuva já aparecendo ali naquela serra, aqui é um lugar muito bonito do outro lado também está vindo chuvas, as montanhas tem umas casas, por isso que eu não vou mostrar vejam que cena mais linda, tudo verde, a chuva chegando se não demorar muito, vou esperar a chuva chegar para fazer esse registro para vocês a transformação é muito rápida, como vocês podem ver, está tudo verde eu não sei se é o barulho da chuva ou do rio, o rio está bem pertinho já começou a chover ouça o barulho dos pingos no guarda-chuva, guarda-chuva rosa e lá vem chuva borboleta vou ficar esperando a chuva chegar para vocês verem que maravilha da natureza está vindo chuva por toda parte, como vocês podem ver esse outro lado já está chovendo também a chuva começou a ficar forte e é isso, gente estou ficando por aqui, espero muito, que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e aí 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 e aí